Ó, tô filmando, agora tá vermelho aqui, tá? Então, meu amigo, agora... A gente só filmou pra frente, né? Tem que botar uma, a câmera dois... 14h30. Tá dando umas duas horas. Em 200 metros, virem à direita na BR-374. Tá tudo tranquilo aí? Fechou, amarrou a cinta? Já. Virem à direita na BR-374. Eu tô no Pico do Corpo. É muito difícil, mas se eles parar... Pode. Pode tá fechado. Continue por 50 quilômetros. 5 quilômetros? Logo ali. Olha a quilometragem, o grau da temperatura. Olha... 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 37 graus também. 37... Olha lá Olha lá Agora tá ruim Porque não fica muito bom pro sol Agora eu vou oferecer lava Lava pros meninos lá Quer vender a perua e nós vamos até de Boeing É É Porque ó, vale 80 mil Mas eu não posso Se eu não posso achar de 50 mil pra um mês Cara Se eu Todas as minhas necessidades Se eu for andar de Uber Mil reais Por ano Ainda sobra dinheiro Porra meu, aqui só de seguro Eu vou fazer o barco É E aqui, aqui, aqui. A gente sabe a gente Olha o meu carro. Aquele carro que não é celular Aquele carro é celular, então, não dá para ser de aberto Não dá para ser de aberto O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?